Você quer aprender a desenhar e fazer desenhos sensacionais, assim como eu e muitos desenhistas aí fazem? Então eu quero te convidar pra fazer parte da minha turma no curso desenhopariniciantes.com Esse curso é o curso mais completo para pessoas que estão querendo aprender a desenhar e pessoas que querem aperfeiçoar o seu desenho. Então clica no link aqui embaixo que eu preparei um vídeo pra você, pra você mesmo, que quer começar hoje a desenhar. Clica no link aqui embaixo. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro. No vídeo de hoje a gente vai desenhar o personagem Eren do anime Attack on Titans, ou... acho que é Shingeki no Kyojin? Acho que eu acertei, né? A pedido do Soje Ale, vocês estão vendo aí o comentário dele, ele pediu pra... ele falou assim, é o personagem favorito dele, né? Que eu pedi a sugestão de vocês, qual é o seu personagem favorito. E pra gente finalizar essa semana, vou ensinar vocês a desenhar o Eren. Na versão mais nova, que tem aqueles riscos no rosto, eu não sei qual é o nome que se dá pra aquilo, mas é a versão mais nova do anime, né? Que ele tá com alguma transformação diferente. Então já vai logo deixando o like, porque esse vídeo vai ficar muito bom, eu tenho certeza, na realidade eu sei que tá bom. Deixa o like, isso vai valer muito a pena. É novo aqui no canal? Seja bem-vindo, se inscreva aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Aqui do lado tem minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vai fazer esse tutorial, vai fazer o personagem? Me manda lá nas redes sociais, que eu tenho o prazer de compartilhar meus stories e mostra pra todo mundo os desenhos de vocês, tá bom? Então, sem enrolar vocês, vamos pro vídeo. E aí, gente, bora lá pro nosso tutorial de hoje. Estou aqui com a minha folha, minha grafite e a nossa borracha, caso a gente é. Pra gente finalizar essa semana maravilhosa, eu resolvi fazer o Eren. E como a gente já sabe, pra definir onde o personagem vai estar no nosso papel, eu faço o círculo. O Eren vai estar numa pose bem diferente. Marcando aqui o círculo quase um pouquinho acima do meio da folha, né? Que o meio é aqui, a folha tá mais em cima. E ele tá com a cabeça bem inclinada pra cima. Então, a gente define essa linha de... Linha pra definir pra onde o personagem vai estar olhando, né? Definindo isso, essa parte aqui. Eu vou fazer essa linha aqui como se fosse o contorno do rosto. Mas nada definido. A gente vai marcar aqui, ó, o ombro. E... Um pouco da costa. Da costa e do... E do braço. Porque esse daqui tá com uma pose bem diferente, então eu tenho que marcar pra mim já saber onde vai começar cada parte do corpo. Bem, a gente vai definir aqui a linha dos olhos. Sempre fazendo a linha dos olhos na cruz reta, né? Porque se você fizer errada, os olhos vão ficar tortos. Um vai ficar pra cima, outro vai ficar pra baixo. Então, sempre faz uma cruz reta. Apesar de estar curvado, faz uma cruz cruz reta, né? Tá? Tá? E define. E como esse lado aqui ele tá mais pra trás do que esse daqui, aqui, esse olho, essa linha vai começar pequena e desse lado aqui ela vai terminar maior. Como vocês podem ver, esse personagem aqui, a pose que ele tá, ele tá bem mais trabalhado. Então a gente já tem que trabalhar com a... a... profundidade em todo nosso esboço mesmo. Aqui eu vou definir o contorno do rosto. Definindo o contorno do rosto, aqui eu vou marcar onde vai ficar o nariz, mais ou menos. Aqui é mais ou menos nessa parte. A boca dele vai começar aqui, ele vai tá com a boca aberta e vai terminar bem aqui, mais ou menos. pronto. A gente define o nariz, que o nariz também é outra coisa que aparece quando o personagem está de perfil, está virado um pouquinho. Ele tá bem franzido, esse nariz. Então tem marcas de expressão aqui. aí vai tá afilado para o lado de cima, aí vai tá afilado para o lado de cima, terminando assim. Perfeito. Aí eu vou explicar esse olho aqui e eu vou fazer praticamente o mesmo olho, né? Aí eu vou só explicar esse lado aqui para vocês. Bem, ele vai tá com uma expressão de ação, uma expressão de raiva, de fazendo força. Então tem bastante marcas de expressão no rosto dele. eu vou definir aqui a sobrancelha. A sobrancelha do Eren é como se fosse um visto, sabe? Uma correção. Essa parte aqui pode até se dizer que parece o símbolo da Nike aqui, ó. Aí vai estar o olho dele é um olho vamos dizer que simples. É curvadinho a parte de cima e e é curvadinho também a parte de baixo. Faz uma curva mais ou menos assim. Aí a gente faz uma linha aqui. Faz umas linhas aqui. E esse nosso Eren ele tá com aquela marca. É... Alguém que acompanha o anime Ataikyontai pode me explicar. Eu sei que é da nova temporada essas marcas que ele tem aqui. Mas eu não sei. Eu não acompanho então eu não sei que marcas são essas o que significa e tal. Aí tem o o globo ocular e a nossa íris. Entendeu? Aí praticamente é a mesma coisa. Aí vocês só repetem do lado de lá. Esse olho daqui parece que ficou com um tom assim de assustado pra mim. É mais pra cima. É... Agora vamos fazer a boca a boca dele ele vai tá com a boca aberta. Então a gente define aqui e define lá embaixo. Aí vai fazer essa curva aqui no final. aí desse lado aqui ele tem essa uma curva desse jeito. Um S. Aí a gente faz os dentes. Os dentes e o dente de baixo também. E a língua a língua dele vai tá assim. Agora a gente vai fazer o cabelo. antes da gente fazer o cabelo a gente vai marcar aqui o... a orelha. A orelha ela vai tá começando fazendo uma linha aqui e terminando no meio dessa boca aqui orelha grande. Pronto. Vai tá o contorno desse rosto vai tá bem aqui. e vai tá uma orelha aqui desse lado. Pronto. A orelha simples de fazer não tem muito segredo. o cabelo do Eri é um cabelo bem simples de anime vai ter alguns riscos na franja são mechas bem pequenas que tem na frente e bem espaçadas não são juntinhas sabe são bem poucas coisas eu acho que era o cabelo que tava faltando pra me dar um aspecto mais de ação tá ficando ok então eu vou fazer o cabelo aqui que não tem muito segredo então o cabelo mais desvoaçado o cabelo do Eri é um pouco mais comportado por assim dizer é o cabelo mais contido não tem tantas coisas mas como esse daqui tá numa pose de ação e ele tá com movimento o cabelo dele vai tá um pouco mais esvoaçado vai tá um pouco mais com pontas pra cima outros pra baixo aí eu vou fazer mais ou menos nesse tamanho aqui o cabelo dele entendeu aí bora lá tchau 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 Se inscreva no canal Pronto Aqui está o nosso cabelinho Feito Como vocês poderam ver Ele está um aspecto bem até que diferente Do Eren Tradicional Eu acho que ele deram uma mudada No visual dele Na temporada mais atual Agora A parte mais simples que temos A gente vai fazer A gola que vai estar um pouquinho aqui E essa E essa Esse ombro Aqui Vou definir aqui Vai estar o braço Vai estar um pouco para cima quase nada E aqui vai estar até que uma espada Passando A espada dele passando aqui assim Então bora lá Eu vou fazer primeiro Esse nosso Essa nossa gola Definindo aqui E definir esse lado aqui também Aqui vai estar o nosso ombro Ele vai estar pegando praticamente tudo Já vai fazendo o braço Com um tamanho legal E com um tamanho De um braço Normal né Vamos dizer assim Perfeito Aí Mais ou menos Aqui Estão vendo aí Estão Vai seguir essa linha Ok Braço Dobra de roupa Segue aqui E aqui Pronto Aqui a gente faz Essa curva Pra cá É muita dobra de roupa Na realidade que tem Aqui a gente faz Isso Eu acho que esse daqui Foi o desenho que a gente mais trabalhou Na realidade Nessa semana É o com mais detalhe Que eu fiz Pronto Acho que é isso Isso já basta Vou ter mais uma curva aqui Aqui vai ser mais Aqui vai ter um bolso Acho que é a única coisa Que vai conseguir aparecer Bolso Perfeito Um bolso Tem um bolso aqui Ok Pra gente fazer A espada Deixa eu medir Mais ou menos Onde está Vou pegar a régua Pegar a régua Pra ficar Ok Ela vai estar Nessa Posição aí É Quase Quase na linha Que eu risquei Ela vai estar Um pouco mais deitada Vai estar pegando aqui Vai estar com um Com um pedaço Aparecendo aqui Indo até esse final E aqui Seguindo reto Pra não ficar torto Vai estar Outro pedaço Eu acho que ficou torto Ah não Ficou reto Perfeito É A gente faz os detalhes Da espada É uma espada Meio que uma arma Parece que tem um gatilho Na ponta Parece uma arma Pra mim agora Ok Vamos aqui Fazendo os detalhes Eu acho que é um gatilho Parece um gatilho Alguém Me oriente O que é isso Alguém fala aí nos comentários Pra mim Parece que tem uma Catraca também Depois Na hora de Repassar o esboço Eu vejo direito Pronto Agora com Com isso daqui Já feito É A gente vai fazer A mão A mão dele Vai estar bem aqui Eu vou definir O tamanho Dessa Manga dele Aqui Pronto Exatamente aí A mão dele Vai estar segurando Esse objeto Então a gente vai fazer Essa mão Fechada Com Com alguns detalhes Com alguns detalhes De dedo Aparecendo aqui E ele vai estar segurando Alguma coisa Por aqui Assim Dedo 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 E Um dedo aqui Um dedo ali Pronto Pronto Eu não sei o que 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 é Pronto Agora a gente vai fazer Eu não vou fazer com vocês Finalizar Pronto Praticamente o nosso desenho Tá pronto Esse esboço Pra quem tem dúvida A gente conseguiu fazer Em 22 minutos Certinho agora Beleza Pra você Vai estar bem mais rápido Agora eu só vou Passar Pra nossa folha de desenho E Passar Nankin Beleza Música 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 E aí gente, tá aqui o nosso personagem na folha sulfite e na nossa folha de desenho. E aí, mais uma vez lembrando, se caso vocês querem que eu ensine alguma coisa, é só deixar nos comentários desse vídeo, que talvez eu possa estar trazendo, obrigado, posso falar certo, outro tutorial em cima desse personagem aqui, tá bom? Espero muito que tenham gostado desse vídeo, eu gostei demais de passar essa semana com vocês fazendo um vídeo por dia. É corrido, mas eu gostei, espero muito que vocês também tenham gostado, mais pra frente eu posso estar trazendo mais vezes esse quadro aqui, fazendo desenho por dia. É... no próximo dia de vídeo vai ser um dia normal, né? Outra semana vai ser dois vídeos por semana, sempre às 18 horas de segunda e quinta. E foi um grande prazer, espero que tenham gostado também, deixa o like, não esquece, não sai do vídeo sem deixar o like, porque isso ajuda muito. Se inscreve no canal também, compartilha esse vídeo com seu amigo, faça ele se inscrever aqui, que vai estar me ajudando demais. Mais uma vez lembrando, minhas redes sociais é onde a gente consegue conversar um pouco mais, a gente consegue trocar as ideias e vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui e as melhorias que eu estou trazendo pro canal. Então me segue lá, Facebook, Twitter e Instagram. E fica com esses outros vídeos aí na tela e até o próximo. Tchau!